Tô descendo! Tô descendo! Ih, meus amigos, mano! Oi, meus amigos, mais um vídeo só pra vocês. Mano, aqui no canal do Lá da Rorant é o seguinte, rapaziada. Mano, hoje eu vou dar um mega presente, mano, pro meu amigo Renato Garcia, que eu só vou mostrar na hora que ele abrir. Então, mano, não sai do vídeo, porque eu sei que vocês vão estar muito curiosos, igual o Coronado tá. Mas não tem nem na tampa esse negócio? Não, não tem. Ai, ai, ai. Mano do céu, é o seguinte, rapaziada. Meu amigo Renato Garcia faz uma coleção de objetos da Ferrari, tá ligado? É objetos realmente da Ferrari. É homologado tudo certinho, ó. Nunca foi usado. O carrinho, mano... Nunca andaram nele. Nunca andaram, nunca entraram dentro dele, nunca andaram. Ó, tem outro carrinho lá atrás. Mano, tem uma miniatura da 458 dele. Mano, tem a bola da Ferrari. Nunca fizeram um gol. Nunca nem tiraram da caixa. E, rapaziada, mano, o Renato tá colecionando esses itens da Ferrari faz um tempo. E toda vez, rapaziada, que o Renato compra um item desse, ele vai lá, joga uma bolinha. E, mano, alguém ganha um prêmio, tá ligado? Eu já ganhei dois prêmios. Eu já ganhei uma bola dessa. E esse perfume aqui, rapaziada... Coloca aí, editor. Eu ganhei a minha bola? O Mércio bateu os balãozinhos pra, tipo assim, inaugurar ela, tá ligado? É... Se você quer ir no chão, dá dó, hein? Ai, pô... A bola da Ferrari, p***. Vai. Uou! É o seu, Néo. É que o senhor abra você. Nossa, eu ganhei um perfume deles. Tá tirando o plástico que ele tá tirando. Mano, né, um item... Eu acho um item mais de coleção do que usável, assim. Eu vou usar pra... Quando eu pegar essa Ferrari, eu vou usar ele. Mano, vocês viram? Eu ganhei já dois produtos do Renato. E eu decidi, mano, comprar um produto pra coleção dele. Só que vocês sabem que o futebol que ele joga... Mano, vai ser muito engraçado do jeito que eu vou entregar esse presente pra ele. Mano, eu acho que ele tá me livrando nesse lá, com o momento, agora. Porque vai começar mais uma disputa agora. Oi, nego! Tô descendo! Tchau! Tô descendo! Tô descendo! Tô descendo, sim, velho! Olha ela passando ali, ó! Olha lá, ele passando lá esse cara, hein, cara? Tô descendo! Olha lá o cêndio ali, ó! Doce, tá todo mundo! Gente, vai ser muito engraçado, mano. Vai ser no meio do vídeo dele, o Baguinho? Vai, porque... O que que eu tô pensando? É uma competição, tá ligado? É uma competição pra ver quem vai ganhar. Certo. A gente vai deixar o Renato ganhar esse presente. Ai, ai, ai. Vai ser muito engraçado, mano. Eu vou explicar pra todo mundo só depois. Mas vamos participar do vídeo dele, depois eu vou... Vamos perguntando pra cima. Mano, vai ser muito engraçado. Chegamos! Rapaziada, tá rolando já o desafio, mano, de quem ganha o produto da Ferrari. Tá valendo o Ferrari Black agora. Acabei de ser eliminado. E, mano... Vamos ver. Ó, o Coronado saiu eliminado. Vamos ver o Renato. Mano, o Renato saiu. Mano, o Renato saiu. Rapaziada, o Renato odeia perder esse jogo. Odeia. Ele é muito ruim de bola. Mas ele odeia perder no jogo. Ele faz tudo errado. Então, mano, quando for a minha vez de dar presente pra ele, eu vou fazer o mesmo jogo que ele, ó. Tá vendo? Vou fazer o mesmo jogo que ele. Ah, o Boto caiu. Mano, esse vídeo dá muita briga. Mano, esse vídeo dá muita briga. Ai, caramba, que susto, mano. Sabe o vídeo do futebol que todo mundo, tipo, sei, a trepeira, o trepeiro e todo mundo quer ganhar a Ferrari? Então, eu comprei o produto pro Renato e eu vou deixar ele ganhar. Como assim? Pera aí, que eu vou jogar. Depois eu explico. Bom, rapaziada. Mano, aqui está um presente. Só que pra ganhar esse presente é a mesma coisa que o do Renato. Mentira. Igualzinho, igualzinho. Tá, você igual a Tiago, eu quero ver o vídeo. Aham. Segura, Bruno, vai. Ah, mas eu quero participar. Não, então. Chama o seu cameraman. Não, você é o cameraman. Ah. E agora, quem ganhar, rapaziada, vai ficar com esse presente aqui. Só uma, só uma ganhada. É, uma ganhada. Quem ganhar, quem ganhar vai ficar com esse presente aqui. Demorou? Deixa eu participar no câmera. Mas você vai participar do seu próprio presente? Com certeza, Renato. Não, só pra saber. Vamos para o grande campeonato. Isso mesmo, você não está no canal do Renato Garcia, está do Léo da Rótia. Jogar a bola para cima para coronado. Coronado com a bola e Léo está eliminado. Sai o parado. Carlão fora. Não, volta. Eu nem fiz nada. Pode sair. Carlão. Não, não, não. Sai fora. Ô, filho. Beleza, vai ter treino essa semana, viu? Ô, filho, tem campeonato, filho. Vai ter campeonato, filho. Vai ter campeonato. Vai, filho. Mandou a bola para cima. Eduardo Fortunan, de cabeça. Dematendo no peito novamente para Gnobre. Gnobre joga a bola para cima para Gordinho BC. Gordinho BC para filho do Elton. Filho do Elton de cabeça para Renan Bem-Mex. Renan Bem-Mex joga para cima novamente. Gnobre com o seu grande topete vem Renan Bem-Mex, finge que não vê. E Gui está eliminado. Tá, Gui. Renan Bem-Mex, com a bola. Mandou para coronado. Coronado está fora. Tem que morrer atrás da bola? Não, mas dá um bato para salvar. Vai, primo. E-B-I-N-A. É, eliminado. Ih, ninguém perde. Gordinho BC, de peito. Joga a bola para cima para filha do Elton. Novamente, Renan Bem-Mex. Faz a sua grande graça. Joga para cima. Não, não, nem dava. Tchau, tchau. Tchau, Renan Bem-Mex. O vídeo é dele. Ele que manda. Nossa. Está fora Gabriel que não pegou a bola. Tchau, não, porque é da estrada. Tchau. Renan do Castilho com a bola. Vem mandando para Léo. Léo domina, manda para Boto BC que está fora, Gordinho. Olha só, Boto BC com a bola. Jogou a bola para cima para Eduard. Está fora, Eduardo. Opa, ô. Volts, volts, volts. Renan do Castilho. Joga para Léo. Léo domina, mandou para Márcio. Márcio domina, um, dois, três. Jogou para Léo novamente. Márcio fora. Márcio fora. Márcio fora. Joga a bola. Boto BC está fora do grande campeonato. A bola arredou no seu short. Léo mandou para Renan. Ah, você ganhou. Jogou. Jogui, é quebra. É um presente caro. Quando eu quero ganhar, eu ganho. Não tem erro. Foi bem, justo. Certinho. Foi justo. Foi justo. Foi louco. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele merecia. Eu acho que ele já queria dar para o Renan. Não, claro que não. Por que ele não quer dar para o Renan? Renan, parabéns pelo seu presente. Você ganhou. Você deu o suor. Você deu sangue. Você se matou. Pegou a bola. Não deixou ninguém ser eliminado. Você se sacrificou para esse presente. Não deixou ninguém ser eliminado. Parabéns. Valeu, gente. Obrigado. Abre aí. Abre aí. Abre aí. Abre. Não cobre. Desumir. Mano, é legal o presente, hein? E ninguém sabe. Aí, Renatinho. Ah, seguro você. Ah, parece que eu só pago por isso. O que você acha que é? Cuidado de rasgar o negócio. O que você acha que é? Não sei, viado. Eu estou meio fraco. Mano. Você não faz ideia? É. Eu vou te dar uma dica. Se você já saber, mais ou menos. É de coleção. De coleção? De coleção. Tipo Ferrari? Tipo isso. Eu choro, hein? Mano. Você chora. Ah, meu irmão. Para de abrir o presente dele. Olha isso, mano. É um volante? Mano. É um brush master. É sério mesmo? Olha isso, velho. É para você montar. Cuidado. Quebrar, meu Deus. Você foi caro, Renato. Pelo amor de Deus. Amanhã ele vai entrar no futebol dando para o outro. Meu Deus. Eu não quero que você quebre. Mano, isso aqui foi muito caro, gente. É um volante? Eu não entendi, hein? Nossa. Olha isso, mano. É da... É de seu Ferrari, velho. Mano, é... Olha isso, mano. Gente, é porque a rapaziada só está vendo agora, entendeu? Tipo, a rapaziada não sabia o que era. Eu acho que eles ainda não sabem. Isso é um volante? Isso que é a rapaziada. Como você jogou nisso? Mano, foi mais de um real, velho. Olha isso. Gente do céu. Isso aí. Olha, nós estamos igualzinhos na minha Ferrari, mano. Gostou? Mano, idêntico ao volante da minha Ferrari. Ele é desse tamanho do volante da Ferrari? É o maior. Oi, igualzinho, mano. Tipo, os negocinhos, tá ligado? Mano, igualzinho. Não, não é o mesmo tamanho, mas igualzinho. Tem isso aqui na sua Ferrari? Você botou isso aqui? Curtiu? Meu Deus do céu. Eu vi que eu estava dando um presente, tá ligado? Relacionado à Ferrari. Eu fui lá no seu quarto. Eu acho que vai ser de coleção mais... Curtiu mesmo? Vamos lá na Ferrari que eu vou te mostrar o que tem a Ferrari. Deixa eu ver o PSI da Ferrari também. Vai no canal. Nossa, velho. De ligar na tomada, o que ele faz aí? Mano, é como se fosse um bagulho de simulador, tá ligado? Ah, tá. Entendeu? Então dá pra não fazer drift ali com ele. Isso. Só que, tipo assim, tem que instalar ali no lugar daquele volante. Ó, tipo, é um simulador só que da Ferrari. Tá ligado? Pode crer. Mano, é igualzinho o botãozinho aqui da Ferrari, tudo. Tipo, onde liga, tá ligado? Curtiu, nego? Mano, você montou um simulador no seu quarto, mano, da Ferrari. Não, é idêntico com o meu colante da Ferrari. Não, é? Tipo... Vamos lá na Ferrari, com você. Gente, olha isso aqui, velho. Depois da gente ter essa parte, mas velho, isso aqui... Eu vi que tava fazendo bagulho de colecionador, eu falei, mano, já pensou isso aqui lá, mano. Olha aqui, mano. Vê que eu coleciono na bagulho de Ferrari, não é isso? Olha aqui. Caraca, você imitou, mano. Aham. Ele nem vai instalar isso aqui, ele vai deixar lá na coleção. O bagulho desse é milão. Nunca, quem rela isso eu arrebento. É, velho. Vai deixar na coleção. Mano, olha isso aqui. É muito perfeito. Vamos lá na Ferrari, com vocês virem. Mano do céu. É muito lindo, velho. Não é que... Tipo assim, eu tava comprando... Eu tô com a garganta, mas eu acho que é uma cara quebrada. Tá ligado? Mas não queria ser quebrada, queria ser guardada. Você vai nos um minutinho. Entra lá, velho. Olha isso aqui, rapaziada. Entra lá, entra lá. Entra lá, entra lá. Você manda aí, coronado. Olha isso. Nossa, tem uns bagulhinhos mesmo. É igualzinho, mano. É igualzinho. Não, é idêntico. Onde ligo o carro, os botãozinhos. Esse botãozinho faz o que, é mesmo, velho? O que é isso aqui? É, o modo esporte, o modo... Mais de boa. Olha a buzina igualzinho. Vai quebrar, velho. Olha a buzina, é a mesma coisa. Onde que é a buzina? Ué? A buzina no meio mesmo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, no dedão? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é aqui mesmo. Tem isso aqui também, ó. Que briso. Nossa, é igualzinho, sabia? É idêntico, mano. É idêntico, idêntico, idêntico. Caramba, velho. Que briso, mano. Vai, vem dos dois lados da buzina. Será que são vocês, mano? É, não precisa zerar. Nossa, é mesmo, velho. Ó, até a borboleta, na parte de cima, é igual. Isso aqui, que é a seta, eles colocaram os botões do videogame, que é o X, bolinha, quadrado e triângulo. Mano do céu, é igualzinho, mano. Vamos colocar no meu quarto? É aqui da seta, no seu carro? É. Aham. Que brisa. Tem que beber, não? Não é. Não é isso todo dia que se vier um Ferrari por aí, né, cara? A Ferrari fez tudo no volante, pro cara não precisar de sair na mão do volante, entendeu? Ah, eu gosto. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu tava com a gente, eu falei pra ver que eu tô com o pé atrás, que eu tô achando que é um tipo de trolagem. É, mano. É, é sendo de verdade. E no começo do vídeo, sabe quando é aquela hora que você me ligou? Ô, eu tava aqui mostrando o seu coração. Esse aqui é o meu cantinho da Ferrari, eu vou mostrar pra galera, ó. Aí, rapaziada, viu? Esse aqui, ó, é um tênis da Ferrari e tal. O meu prato mais rápido da Ferrari é esse aqui, ó. Esse aqui, quando lançou a minha Ferrari, veio só algumas dessas e que vai ver que tá embrulhada ainda. Uhum. Tão raro que é. Eu não sei se você já tinha mostrado no lugar, mas eu mostrei tudo isso aqui, eu não sabia que você... Eu nunca tinha visto isso aqui. É, não, chegou agora. Ah, tá. Aqui é o lugar onde fica na palata de 10 milhões, então eu vou tirar minha tarjeta de 10 milhões, vou reposicionar ela. Nossa, olha isso. Chama, filho. Mas se não tá cabendo, não vai quebrar, tá? Só pôr um... Um partezinho ali. Um calço, né? Aí, moleque. Ah, moleque. Chama. Nossa, que bonito, hein? Olha. Mano, daqui a pouco você vai trocar as bolas. É, a minha ideia é isso, é tirar isso aqui, essas coisas, ir reposicionando. E tá só os bolos da Ferrari aí, mano. Olha, mano, que massa. Nossa, ficou legal, hein? Mano. Pego, seu presente. Você já me deu, me deu vários presentes. Ah, a brincadeira da bola só foi pra entrar na zoena, mas eu queria te dar esse presente pra fazer parte da coleção, mano. Demorou? Curtiu? Ah, não. Bate. Valeu, mano. Mentira, caiu, velho. Acabou eu daí. Ai, gente, eu vou acabar esse vídeo aqui do estúmulo lá, gente. Tem um sorriso, velho. Ah, tem um sorriso. Cara, hein? Mano do céu. O Renato colocou aqui o suporte, ó. Ficou certinho agora. Mano, olha esse bolante da Ferrari, mano. Viu com esse kitzão? Olha, mano. Ficou muito lindo. Legal demais. É o próprio suporte dele, é pra colecionador, eu sei, mano. Mano, é de colecionador, mano. É um bolante realmente. É da Ferrari 58, mano. Sim. Mano, aqui ele até é emborrachado, tá ligado? Não é... Tipo, aqui é plástico. Mas aqui, ó, é emborrachadinho, gostoso. Mano, de muita alta qualidade. De verdade mesmo. Mas é isso, rapaziada. Você gostou desse vídeo, mano? Deixa muito like, se inscreva no canal se você não for inscrito, moro? Valeu, falou aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho